Salve, salve galera! Galera, é o seguinte, queria pedir desculpa aí a todo mundo aí, eu postei o vídeo errado, eu me enganei e quando eu tornei ele público pela manhã, logo depois a internet caiu aqui, só foi voltar umas 10 horas da noite foi o horário que eu fui ver, que eu tinha postado o vídeo errado mas, cara, eu não sei como, como, como mesmo eu consegui fazer um outro vídeo e esse, eu tenho certeza que esse ficou muito melhor que o outro, porque, cara, minha mãe me obrigou a tomar o café com pimenta, velho esse vídeo ficou melhor que o que eu tinha feito, né, que eu acabei excluindo do meu telefone mas, graças a Deus aí, eu consegui fazer um outro vídeo parecido e ficou top demais também esse vídeo então, não percam ele aí, continuam vendo, vejam até o final, deixe seu like, deixe nos comentários aí valeu, galera, muito obrigado e peço desculpa a todos aí pelo vídeo errado aí, galera tamo junto, é nóis, um abraço tá acabando, deixa eu atingir, ó tá acabando, deixa eu atingir, ó tá acabando tá acabando Vamos lá. 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 Achei graça nenhuma nisso não. Graçadinho. Caralho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.